O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita dessa batata cremosa, hum, olha gente, gratinada no forno, esse creme é top, a receita é econômica, é baratinha, cabe no bolso e é fácil e é gostosa e vai surpreender a todos aí na sua casa, então façam, deixa o like, já deixa o like aí pra me ajudar a divulgar o vídeo, compartilha com seus familiares e amigos, com seu Facebook, WhatsApp, Instagram e agora vamos pra receita que é top. Primeiro passo da receita é cozinhar batatas. Eu sugiro que vocês cozinhem batatas grandes, tá? Porque fica mais bonito no prato. Só que como eu não tinha todas grandes, então cortei algumas grandes, algumas pequenas, como eu cozinhei. Vinte minutos na panela de pressão, cobri com água, não temperei, tá? Não coloquei nada, deixei cozinhar ali por quinze minutinhos, desliguei a panela, esperei sair a pressão e pronto. Ela tem que ficar super macia, não precisa ficar desmanchando, tá? Então corta em rodelas grossinhas assim, olha, como essas aqui e reserva. Agora nós vamos preparar o nosso creme. Gente, aqui na panela com o fogo ligado, você vai colocar de três a quatro colheres de sopa de manteiga ou margarina, tá? Vamos esperar derreter. Derreteu a manteiga, não precisa esperar fritar, tá? Já coloca quatro colheres de sopa de ou pode ser amido de milho ou pode ser farinha de trigo, eu prefiro fazer com a farinha de trigo. Se você for fazer com o amido de milho, aí você dissolve ele na água, tá? Agora você vai acrescentar, vê se não tem nenhuma pelotinha, tem que dissolver e a gente vai acrescentar meio litro de leite, mas a gente vai acrescentar aos poucos, tá? Ó, acrescenta um pouquinho, mexe. Um pouquinho, mexe, fogo baixinho. Eu tô fazendo com meio litro de leite que eu vou fazer uma quantidade razoável, se você quiser fazer só um pouquinho, aí cê, cê pode eh dividir o a quantidade dos ingredientes da receita, tá? Agora a gente vai mexendo aqui, olha, fogo baixinho pra ir desempelotando, tá? Se você quiser também pode passar no liquidificador, tá bom? Quando tiver pronto. Mexer mais pra desempelotar tudo e depois eu coloco o restante do meio litro de leite. Olha aí, ó, já tá todo desempelotadinho, então não desespera se o seu ficar super empelotado, só faz o processo igual eu ensinei aqui, baixa o fogo e vai mexendo, tá? Agora eu vou colocar o restante do meio litro de leite. Por isso que eu falo pra você ir colocando aos poucos. Eu vou deixar ferver aqui por dois minutos. Ferveu, vou colocar duas colheres de sopa de queijo ralado, que é a gosto, tá? Coloca, pode ser queijo ralado, mussarela, queijo que você quiser. E aí você experimenta pra ver como é que tá o sal, porque geralmente o queijo ralado ele já vem com uma quantidade significativa de sal. A manteiga também tem sal, que eu usei aqui. Muito bom, mas falta uma pitadinha de sal. No lugar da pitadinha de sal, eu vou colocar uma colher de chá desse tempero completo aqui que eu fiz, ensinei vocês a fazerem, que substitui aquele tempero industrializado, tá? Então, ó, coloquei, já vou desligar o fogo, porque tá bem grosso, eu não vou diluir mais mais um pouco de leite, porque nós vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite a hora que eu for desligar o fogo. Aí se você falar, ah Lu, eu queria fazer, mas eu não tenho creme de leite, então, você coloca mais um pouquinho de leite, tá? Vou experimentar de novo pra ver como é que tá. Agora tá top, delícia. Agora eu vou desligar o fogo, acrescentar uma caixinha de creme de leite piracanjuba, ó. E vou colocar uma pitadinha de noz moscada, tá? Uma pitadinha de noz moscada é a pontinha de uma colher de café, porque a noz moscada é forte. Então eu sugiro que você faça isso, mexa e experimente. Ah, vai ficar bom, hein, meus amores? Isso aqui fica uma delícia. Pode fazer aí que é sucesso garantido. Até quem, ó, até quem fala assim, ah, eu não gosto de creme branco, vai comer e vai falar que delícia, pode ter certeza. Eu tenho experiência aqui em casa mesmo. Agora eu vou experimentar de novo pra ver como é que ficou o toque de noz moscada. Prontinho, agora vamos lá montar a nossa batata na travessa. Então vamos lá com a batata já cozida e já está fria, não precisava estar fria, mas esfriou no tempo de preparo do creme. Batata cozida, creme prontinho, vamos montar. Então aqui no fundo da travessa eu gosto de colocar um pouquinho de creme, ó. Não precisa nem ser muito, viu gente? Só esse pouquinho aqui mesmo, só pra batata ficar com uma camada de creme por baixo. Aí você vai colocar a batata. Se você quiser fazer duas camadas de batata, de recheio, pode também, tá? Não tá bem, ó, pra caber mais. Já que eu cozinhei um pouco mais, né? Eu vou fazer só uma camada. Agora eu vou pôr aqui por cima o creme. Pros apaixonados por batata, gente, é super fácil e rápido e fica muito bom. Aí se você tem aí, olha, uma carne moída, um estrogonofe, um peito de frango desfiado, você pode colocar aqui. Aquela batidinha básica, né? Prontinho. Agora eu vou colocar quatrocentos gramas de presunto. Esse presunto aqui, ele veio fatiado. Aí eu cortei ele em tirinhas, enrolei, cortei em tirinhas finas, não muito grossas. Ai, gente, com peito de peru também fica muito bom, viu? Com calabresa. Nossa, isso aqui você pode fazer do jeito que você quiser. São só ideias, né? E aqui por cima nós vamos colocar mussarela fatiada. Eu separei cinco fatias de mussarela. Eu vou colocar assim, porque ela derrete. Aí, gente. Ah, e por cima um toquezinho de orégano. Aí aqui se você quiser colocar umas rodelas de tomate também fica bonito. Salsinha desidratada. E vamos levar ao forno pra derreter esse queijo, tá? Vinte minutos em forno quente. Eu já liguei o fogo, deixei ele ali dez minutos numa temperatura de cento e quinta graus. Agora eu vou levar por vinte minutinhos pra derreter esse queijo aqui. Se você tiver aquele forno que gratina, depois de dez minutinhos já pode colocar pra gratinar. Vamos lá. Olha aí, prontinho. Ainda tá borbulhando. Deixei vinte minutos, tá? No forno. E aí agora a gente vai, ó. Vou cortar aqui o queijo. É bom você colocar até queijo trituradinho, porque aí fica mais fácil. Olha. Que delícia, gente. Olha, gente. Olha a fumaça, eu vou esperar. Daqui a pouco eu queimo a boca aqui, gente, que eu sou mestre nisso. Meus amores. Delícia, mas espere esfriar um pouquinho, que tá quente. Hum hum. Espetáculo, vai ser um sucesso aí. Olha aqui como fica bonito. Hum, ó. Olha. Gente, que delícia. Façam, porque a receita é top. Deixa aquele joinha pra me ajudar a divulgar o vídeo. Compartilha aí nas suas redes sociais, com seus familiares, amigos. Não sai do vídeo sem se inscrever. A sua companhia está com você diariamente é muito bom e muito importante pra mim. Tá bom? Agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém, meus amores? É Hebreus 13, 15. Porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Por isso que eu falo pra vocês. Creiam no Senhor. Cantem, louvem, falem de Deus por onde você for. Porque Ele é maravilhoso. E Ele tem um propósito em sua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é verdade? Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, 7 horas da manhã.